Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui, mais um vídeo da Granja Inova Hoje vamos falar... Entrou um intruso aí na filmagem Vem pra cá gatinho Vem Vamos começar aqui o vídeo novamente, ajeitar a câmera aqui Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Se a gente tem lucro, se a gente ganha dinheiro Mesmo com essas rações caras Vamos ver se a gente vai ganhar algum dinheiro mexendo com galinha caipira Venda de ovos, tá? Então quem gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Quem quiser começar uma criação aí de galinha caipira Mesmo com essas rações caras Vamos ver se a gente consegue ter um retorno Olha, a gente vai começar aqui... vamos fazer... vamos simular aqui uma criação de 100 poedeiras A gente vai ter 100 poedeiras Vamos pegar dessa raça que eu trabalho aqui da Embrapa, né? Então se a gente tiver 100 poedeiras, a gente vai ter uma média de produção diária de 90% Tá? Então de 190 galinhas vão produzir Se a gente tem 90 produzindo, a gente vai ter uma média... a gente vai ter 7 dúzias e meia por dia Tá? 7 dúzias e meia Só que aí a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado pra saber por quanto que a gente vai vender o nosso ovo Então se na sua cidade você conseguir vender pra supermercado, bacana Se você conseguir vender pro consumidor final, melhor ainda porque você já vai ter um ganho maior, tá? Você já vai ter... você vai conseguir aí um preço final melhor do que você vender pro supermercado Porque se você vender pro supermercado, você vai ter que vender um pouco mais barato pra ele se revender aí pro consumidor final A gente consegue vender a dúzia aqui a 9 reais, tá? Tem lugares aí que vende a 10, 11, tá bom? Então vou fazer aqui as contas com a produção, com o valor que a gente consegue vender aqui na nossa região, tá? Então se a gente tem 7 dúzias e meia por dia, a gente vendendo a 9 reais, a gente vai ter 67 reais e 50 centavos por dia Tá, jóia? Olha, e a gente vai gastar com essas 100 galinhas, a gente vai gastar um consumo de ração de 12 quilos por dia Dando 120 gramas de ração pra cada galinha, então a gente vai gastar 12 quilos por dia, tá? A nossa ração, eu fiz um vídeo falando sobre o valor que saia a nossa ração Eu vou deixar até aqui na descrição o vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Falando, mostrando quanto que sai cada insumo aqui na nossa região Quanto que sai o milho, a soja, tá? Quanto que sai o calcário, o núcleo Então a gente vai fazer essa comparação E eu vou deixar esse link aqui na descrição Bom, a nossa ração, ela sai a 2,11 aqui na minha região A 2,11 reais Se a gente gasta 12 quilos por dia O nosso gasto diário vai ser de 25,32 reais Tá bom? Esse vai ser o gasto por dia E olha, a gente tem um gasto de embalagem aqui na nossa granja também A gente gasta com embalagens Só que às vezes você estiver mexendo aí com menos galinhas Vocês conseguem talvez em bandeja, em padaria, supermercado Eles jogam fora essas bandejas de 30 Então às vezes vocês conseguem e não vai ter esse gasto a mais Mas vou colocar aqui também esse gasto A gente vai ter um gasto de 7,12 e meia Então vai dar 7 bandejas de 12,5 E a gente gasta aqui A nossa caixinha com 12, ela sai a 65 centavos cada Com rótulo já impresso também Então a gente vai ter um gasto de 65 centavos vezes 7,5 Porque a nossa dúzia, 7,5 é a nossa dúzia diária Que a gente, que as nossas galinhas produzem Então 7,6 vezes 65 centavos vai dar 4,88 Então a gente vai ter um gasto de embalagens com a ração A gente vai ter um gasto de 30,20 reais Porque 25,32 de ração que a gente vai gastar por dia Mais 4,88 de embalagens Então a gente vai ter um gasto de 30,20 reais E a nossa produção de ovos vendendo a 9 reais Foi 67,65 Não, desculpa gente 67,50 centavos Então 67,50 menos 30,20 reais de gasto Nos sobra, vai sobrar pra gente 37,30 Tá? Esse é a nossa produção Esse daí é o dinheiro que sobra pra gente De 100 galinhas Então é uma coisa que dá sim lucro Dá pra tirar um dinheirinho bom Sim, tá? Então imagina só De 100 galinhas Imagina se for 200 Já sobra mais, né? Então é uma coisa interessante isso Muitas pessoas vão falar assim Ah, mas tem um gasto de gasolina pra levar até a cidade Mas tem gente que já mora na cidade Pra levar até o supermercado É muito fácil, né? Às vezes a gente mesmo que mora aqui no sítio Uma vez ou duas a gente vai na cidade Às vezes A gente pega a moto, vai na cidade Pra ter perna, né? A gente já leva os ovos e já vende Não vai ter esse gasto de gasolina Mas Muita gente já mora na cidade Quer começar com 100 galinhas 50 Dá lucro Dá certo Tá bom, gente? Então esse aí é o vídeo de hoje Falando pra vocês um pouquinho Se dá dinheiro ou não Então É isso aí Quem gostou Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo E até mais